Que entre as tribos Vem a pé, maraca, tamura Vem a pé, maraca, tamura Pare cá Rei da rei, rei da rei, rei da rei, rei da rei, lara rei Faltas, ressono, céu Não cala por toda a mãe terra Anunciando o encontro dos povos indigenais A nossa força emana dos nossos ancestrais Das raças, das crenças, pinturas corporais Vem dançar Todas as tribos Todas as tribos Herdeiros do clã vem dançar O tronco tupi O som dos cantos tribais Conclama o Brasil Em celebração Aos ritos, aos mitos e tradições Labaredas de fogo Acendem a grande fogueira Do terreiro ecoa Os tambores pra dança de guerra Avançam, as tribos, as tribos, avançam Avançam, as tribos, as tribos, avançam Com arcos e flechas nas mãos Rianomami, Tupinambá Mourada, Sena, Alaguajá Para o festejo cerimonial Tabacuri tribal Vem dançar Herdeiros do clã vem dançar O tronco tupi O som dos cantos tribais Conclama o Brasil Em celebração Aos ritos, aos mitos e tradições Labaredas de fogo Acendem a grande fogueira Do terreiro ecoa Os tambores pra dança de guerra Avançam, as tribos, as tribos, avançam Avançam, as tribos, as tribos, avançam Com arcos e flechas nas mãos Rianomami, Tupinambá Mourada, Sena, Alaguajá Para o festejo cerimonial Tabacuri tribal Vem dançar Vem dançar Vem dançar Amém.